Foi quase um ponto de inflexão da literatura brasileira, do romance brasileiro. Quer dizer, falar de um drão humano de uma forma tão concisa. O romance era grosso e ele foi cada vez mais depurando o romance, depurando, ele diminuindo de tamanho, dependendo de volume, diminuindo de volume, a ponto de a própria pessoa dizer você não vai mais colher no seu romance, senão ele vai terminar com um monarquizinho. Obrigado.